Caramba, eu caí na outra, eu caí na outra, eu caí na outra galera, eu sou o Hacker, eu sou o Hacker, eu hackeei aqui e já tô na outra, já tô na outra, já tô na outra, já tô na outra, quebei Fala aí galera, aqui quem fala é o Nerd, começando aqui mais um vídeo da nossa série com o Oz galera E galera, é o seguinte, pra você que assistiu o vídeo passado, vai tá sabendo aí que eu tentei a inútil proeza de chegar aqui na Dungeon dos Desafios galera Isso mesmo, a Challenge Dungeon, e que como eu sou muito ruim de inglês, eu apelidei ela de Dungeon dos Desafios E como tava muito o osso subindo galera, e ficou o vídeo muito longo, eu resolvi cortar, sai troço, eu resolvi cortar galera E continuar em outro episódio, então galera, é, a gente vai tá continuando agora a partir desse, ah não véi, ah não, vai cair ação isso já né Pô Boboletinha E hoje eu quero a minha Royal Guardians of the World galera, vai ser nesse episódio mano Então, vamos se preparar aqui, deixa eu comer minha comidinha aqui Joga esse troço fora, coma o negócio E pelo que eu já sei galera, já vai ser a maldita minhoca velho Então, já vou cair quebrando, eita, 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 sai troço Opa, caramba, eu caí na outra, eu caí na outra, eu caí na outra galera Eu sou o hacker, eu sou o hacker, eu hackeei aqui E já tô na outra, 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 quebrei Caramba não, aqui não vale, assim não vale né galera Pô, assim não vale, hackeando, sai troço, não me burra não Bom galera, bom Foi easy Primeira coisa easy 10 de dano, não, deixa eu ver aqui Que eu vou precisar Esmeralda, não, Expert Range, ah não, não, não Vou dar uma passada aqui, só pra eu poder pegar esses titânios aqui Esses itens aqui que eu já tenho É, deixa eu ver, Creeper Launcher, não Pera, deixa eu ver algo que eu posso jogar fora Não preciso de tanto Gold Nugget, não, disso Vou pegar esses, será que os fracidos de encanto Encantamento, ó, vocês tão me embolando todo, velho Eu tô precisando um gago aqui Bom, beleza, beleza Essas coisas aqui de XP eu não vou pegar agora Eu volto talvez depois e busque esses itens E eu acho que aqui a gente já vai pra mais um andar, né galera Vamos, agora o próximo andar é de quê? Ah, velho, olha aquele troço que te deixa lento, mano Serão isso De bem que eu tenho a botinha, velho A botinha vai ajudar A botinha vai ajudar Aqui, a força da botinha, velho Olha, a botinha ajuda, galera Porque ela te deixa pulando alto, então Ai, ai, caramba Corta, quebra, mata Ai, salvou Esse troço, poxa, olha a impressão minha Sai, troço Não me buga não Coisa Nossa, quanta esmeralda, galera Quanta esmeralda Isso é o quê? Pensi que era um spawnerzinho Não, não, não é Ai, galera, bom Mais um andar completo É, galera Vamos mais um Vamos mais um de cada vez Vamos olhar aqui os itens Amethyst Blackow Que gostaria desses itens aqui Nossa, um Skizuka Uma Hatsworth Espada do rato Não, muito obrigado Não curta essa espadinha de rato Amethyst Certsplate Não Aqui eu já olhei Acho que já Mas não, não Um buraquinho Pra gente poder descer E o próximo andar é de Não sei, não dá nem pra ver Nossa, velho É de Hércules Esse troço é chato, velho Tem que matar primeiro, galera Vamos matar primeiro Porque esse troço, ele é chato, velho Ele fica te jogando pra cima É o famoso trampolim da morte Esse troço aqui É o famoso trampolim da morte Sai, miserável Sai, infeliz Ai Sai, coisa Deixa eu quebrar seu spawner Troço Droga Caramba, eu cheguei tão perto do spawner Bunda Big Berta, cara Que tipo Ela tem um alcance mais longe Então o bicho Não precisa encostar em você Pra você poder acertar E o lag Até que ele não tava lagando, né Foi lagar agora Caramba Caramba, 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 caramba Caramba, caramba Voltou, voltou, voltou Sai, troço Para de me jogar pra cima Sai Maldito Infeliz Miserável Para Caramba Ah não, tá bom Acabou a graça Já Acabou a graça Acabou, acabou Troço É impossível Não, é impossível Desisto É impossível Olha, que eu vou embora Sem quebrar o spawner Vocês querem que eu vou embora Sem quebrar o spawner? Que miseráveis, velho Não tem como quebrar Isso não quebra o bedrock, não O troço Acho que Tem que deixar um, galera Vou deixar um Que é para os outros não spawnarem Morre, morre, morre Morre tudo Tudo Morre tudo Morreu Ai, deixa eu Ai Ai Que, que, que me Oh, tô até gaguejando Velho Que troço chato Velho Me pega agora Pega 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 Oxe 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 Eu subi, velho Ah, sim Sim Velho O pior é que ele pega a gente Mesmo a gente estando em cima Olha lá Em cima Opa Maçã dourada Ih, tá lagando Ai Maçã dourada Valeu, valeu, valeu 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 Split bugs Opa Caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, carambuletas Morre, troço Morre, troço Morre, troço Morre, troço Morre, troço Meu Deus do céu Uma família 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 Adans Adans Bug Caramba, velho Sai, troço Sai, troço Sai, troço Aê Agora Só matar e correr Sai, speed bug Já te matei com o nexons Vamos ver A metisias, galera Deixa eu ver Nossa, spawners Spawners Vou querer, galera Esses ovinhos aqui De spawn Opa Urânio aqui Eu não vou deixar Dragonfly Scorpion Vamos levar eles Vamos ver Deixa eu tirar alguns itens aqui Joguei isso Fora Depois eu pego Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga Eu quero esses ovinhos Ovinhos, ovinhos Eu gosto desses ovinhos Pra poder spawnar móveis Se eu deixei sp E ainda mais agora Com o nexus, galera Esses ovos Vai ser bem útil Úteis Pra mim poder Spawnar no nexus E o nexus matar eles E eu ganhar essência Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que mais eu posso jogar fora Esses troços Eu jogo fora Vem mais Multiplica Essa merda Vai tu também Vai tu também Drift Velociraptor Deixa eu ver Que mais eu posso jogar fora Carne crua Vai Joga Esse troço Aqui Joga isso também Não quero Se eu quiser Eu venho buscar depois E aqui já não tem mais nada Agora Onde é a outra Descida Do lado de cá É o que agora Nossa Tem uns Uns dinossauros Tem uns É uns Cefradomes Galera Será que eles batem? Sai troço 300 de lives 300 de lives Mano Esses troços Será que tem mais Um andar Galera Nem contei Os andares Sai troços Sai troços Eita Estão me Estão me Estão me Estão me focando Estão me focando Porque vocês não brigam Entre si É o último É o último andar Galera Bom Se é o último andar Vamos pegar aqui Os últimos itens Vou deixar para ver Os baú já já Espera aí Espera Pegar os itens Tudo indica Opa Legs Legs Muitos legs E Tudo indica Que Cara Eu estava com uma backpack Aqui Deixei muito item Para trás Ai cara Ai cara 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 Vou até guardar Esses itens aqui Mano 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 Abri Ai velho Ai Eu vou ter um Piripark Aqui Ai mano Eu não acredito Mano 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 Eu não acredito Que eu estou com isso Na mão Mano Cara Você que vem assistindo Você que vem dando like Se inscreveu aí no canal Vem me incentivando A continuar com a série Porque eu já pensei em parar com ela Várias vezes Muito obrigado galera Vocês que me ajudaram Porque Agora Eu sou Um cavaleiro Royal Galera Isso mesmo Eu virei o protetor do The Prince Agora galera Bom É o seguinte galera Agora Eu vou Ter Eu não vou spawnar meu The Prince Agora galera Vamos deixar para o episódio que vem Mas Galera Muito obrigado Cara Vocês Vocês que vivem aí Me apoiando Falando para eu nunca parar com a série Continuar Cara Isso que me incentiva a continuar Agora sim Não Agora com essa espadinha aqui Mano Eu vou até fazer isso aqui Mano Mano Se liga só Na ostentação Até Acho que O mob Pode vir Mob Pode vir Meu irmão Pode vir Pode vir Tu e tua família Pode vir Todo mundo Que Velho Essa espada é monstro Você não está entendendo 500 Deixa eu ver Que condição de dano 500 mais 750 Dá 1250 de dano Velho Eu batendo com essas duas Belezinhas aqui 1250 de dano Cara Estou muito feliz Galera Eu vou voltar agora Vou pegar os outros itens Que eu deixei para trás E vamos ficar aqui Com mais esse episódio Então a gente se vê No próximo vídeo Então é isso galera Falou Valeu E até a próxima E não se esqueça De deixar seu like Seu favorito E avaliando o vídeo E o seu comentário Então é isso Fui E não se esqueça